Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou fazer o vídeo aqui na horta para vocês, vou mostrar um pouquinho do trabalho aqui na horta, vou passar algumas dicas que eu uso aqui na horta e vou também mostrar como que eu corrijo a terra, tá bom? Vou mostrar o adubo e essas alfaces, gente, que eu estou arrancando, vocês podem ver que elas não se desenvolveram legal, elas estão crescendo assim para cima, elas não estão enchendo, então elas crescem e fica só aquele talo, sabe? Isso é a terra que precisa ser corrigida e eu vou mostrar nesse vídeo para vocês como que eu vou corrigir a terra. Olha, pessoal, aqui, depois que eu arranco a alface, qualquer coisa, a gente vem dar uma revirada na terra, bem reviradinho, aí a gente joga aqui o calcário, o cal, ó, que é para corrigir a terra, viu, gente? Aí eu jogo um adubo, vou jogar também aqui um litro de esterco de galinha em cada lado e é isso. Olha, gente, aqui é o esterco de galinha, tá? Que eu comprei, um saco, agora a gente vem aqui, pegar uma vasilha dessa aqui cheia e aí eu estou misturando aqui também, ó. Aí a gente já revira a terra tudinho com o calcário, o esterco, ó, o adubo aqui. Olha, então esse aqui foi o que eu colhi, gente, ó, a gente vai lavar, colocar na geladeira, fazer uma saladinha boa. Agora que a gente já revirou a terra, a gente vai colocar por cima aqui, gente, um, é o calcário. A gente colocou o cal e colocou mais o adubo, o esterco de galinha. Agora aqui por cima, gente, a gente vai jogar aqui, ó. A gente joga e deixa, a gente vai molhar depois aqui, ó. A gente vai só jogando, gente, ó. Isso aqui é para corrigir a terra. Antes de plantar, a gente deixa aqui, é, uns cinco dias, uma semana, molhando, molhando. Aí depois disso, gente, a gente só planta. E aí fica perfeito. Eu já joguei tudo, ó, joguei o cal, joguei o calcário. Agora a gente vem aqui só molha, gente, ó. E aqui já passou uma semana que eu deixei aqui, gente, a terra curtindo, com todos os adubos que eu mostrei. E agora a gente vai plantar. Então eu vou mostrar aqui, que eu vou mostrar para vocês, gente. Eu vou plantar aqui, olha, beterraba, salsinha. E vou plantar alface americana. E aqui eu comprei na feira, que é cebola. A gente vai plantar elas também, ó. E aqui, olha, minhas chicórias, como são bonitas. E aí eu vou fazer uma limpeza aqui também, gente. Eu vou tirar esses pezinhos de mamão que estão nascendo aqui. Esses hortelãs aqui eu vou tirar daqui também. Vou mudar para um outro local. Vou deixar esse espaço limpo para plantar outras coisas. E aqui eu tenho mais alface americana. Aqui tem pimentinha, tomate, mais alface, pimenta. Aqui eu tenho um pezinho de pepino, que eu vou ter que arrumar ele também. Aqui é couve. Eu vou tirar esse cano dali, gente, da parede. Eu vou colocar para cá, que pega sol. E ali naquele cano eu estou querendo plantar a hortelã. Para ela ficar caidinha, sabe? Olha, gente, aí eu fui lá na horta, comprei aqui umas mudinhas de pimenta de cheiro. Comprei aqui, ó, três mudinhas de pimenta. Que eu vou plantar aqui. E aí eu comprei também aqui, ó, umas mudinhas de... Umas mudinhas de couve, olha. Porque eu estou só com essa couve aqui, gente, ó. E a lagarta está comendo. Aí eu vou plantar aqui também. E aí... Vou mostrar aqui para vocês. Para vocês se inspirarem aí. Gente, não tem coisa mais maravilhosa do que a gente ter a nossa... A nossa hortinha, gente, aqui no quintal. A hora que a gente precisa, sabe, de um tempero, um cheiro verde, de uma face. Tudo fresquinho. A gente só vem aqui e colhe. Então, plantem aí na casa de vocês. Se vocês não têm o espaço. Planta aí saco plástico. Planta num balde. Olha, gente, tantos baldes que eu uso aqui que poderia ir para o lixo. Eu aproveito tudo esses baldes para plantar. Aqui eu tenho a minha cebolinha. Né? Então, maravilhoso, gente. Aqui eu tenho essa pia velha, ó. Que eu aproveitei. Também aqui é mais uma dica para quem quer plantar. Não tem alguma coisa, ó. Essas pias, esses tanques, né? Que a gente usa. Que quebra. A gente já aproveita também. Aqui eu semeei algumas sementes de coentro. Mas eu vou semear. Eu vou plantar bem aqui, gente. A outra coisa. E aí a gente vai testando os lugares, né? Tem planta, gente, que ela se dá muito bem em algum lugar. Outra ela já não se dá muito bem, né? Depende muito da terra. De como essa terra foi adubada. Então, eu sempre gosto de fazer esse teste, sabe? Colocando planta em alguns lugares. Trocando de lugar. Às vezes eu planto no chão. Às vezes eu planto em balde. E aí eu vou vendo aonde que a planta vai se adaptando melhor. Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Está vendo essa pimenteira aqui, né? Que eu mostrei para vocês que ela está carregadinha. Eu já plantei pimenta no chão que não deu muito certo. Mas aqui dentro desse carrinho, gente, olha. Vocês estão vendo que não é um carrinho muito fundo. Mas essa pimenteira, ela se deu muito bem aí nesse carrinho. Ela já deu muita pimenta, né? Então, eu sempre gosto de ir testando os lugares, sabe? Gente, agora eu vou mostrar para vocês como está a minha horta. Depois que eu coloquei o adubo, revirei a terra. Aqui, gente, olha como que está essa alface bonita. Essa alface aqui eu plantei numa sacola. Um saco plástico, olha. Você que não tem espaço aí na tua casa para plantar, você pode usar um plástico que dá super certo. Olha que linda que está. Aqui também. Essa daqui não se desenvolveu muito ainda. E essas daqui eu plantei na garrafa pet. Como a garrafa pet não tem tanto espaço, ela ainda está pequena. Mas eu estou com a esperança que ela vai crescer. E aqui, gente, olha esse cano que eu coloquei aqui. Eu plantei hortelã. E olha como que já está bonitinho aqui. Plantei aqui. Também é uma outra ideia para quem tem espaço pequeno, né? Não tem espaço para plantar. Usar esses canos PVC aqui, olha. Plantei hortelã e está bem já desenvolvido aqui. Agora eu vou mostrar aqui dentro da horta aqui para vocês. Como que ficou. Olha, logo aqui na entrada, né? A gente já tem aqui, isso aqui chama chicória. Algumas pessoas chamam de coentro do Pará. Mas eu conheço como chicória. Olha, aqui nesse balde eu tenho mais uma alface. Que também está linda essa alface americana, olha. Aqui tem a cebolinha que eu plantei. E aqui, gente, é couve-flor. Ainda não botou a cabeça ainda. Tem mais um couve-flor ali. Aqui são mudinhas, gente, de alface. Que eu estou esperando ela crescer mais um pouquinho para eu transplantar ela, tá? Que é chicória. Aqui é salsinha, cebolinha, alecrim. Aqui, gente, é semente de salsinha. Olha como já está saindo aqui. Aqui é pimenta. E olha, aqui, gente, é coentro. Olha como eu semeei o coentro. Já está grandinho, olha. Minha cebola. Alface. Olha, gente, essa alface eu plantei na sacola. Está vendo? Você não tem espaço, use uma sacola que dá certo. E olha o meu pezinho de tomate, gente. Como que já está florindo e já tem tomate também, olha. Tomate cereja. E olha onde que ele está plantado, gente. Nessa bacia aqui, que ela não tem muita profundidade, olha. Mas ele deu certo aqui. Está bem bonitão o meu tomate. Tive que amarrar ele aqui, olha. Ele estava caindo. Aqui tem mais tomate. Aqui, gente, a minha couve. Olha, duas alfaces ali na garrafa pet. Eu gosto de ir fazendo teste para eu ver, sabe, gente? Planto na garrafa pet. E aqui, gente, olha. Folha de couve. Aqui também tem mais couve. Minha alface. Tomate. Aqui tem mais uma couve. Chicória. Uma sacola plástica, olha. Plantei um tomate. E é isso, gente. Olha, tem muito tomate ali. E olha aqui meu tomate cereja. Como também está carregadinho. Já está maduro. E, gente, olha como que está a minha uva, gente. Olha, está vendo? Olha como já está bem grandinho, né? Caixinho de uva. Aqui eu tenho mais uva, olha. Olha que bonitinho, gente. Olha aqui. Aqui tem mais. Ó, está vendo? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho aqui do meu trabalho e do desenvolvimento da minha hortinha. Que vocês possam se inspirar aí também e plantar, né? Que é maravilhoso plantar. Dá um trabalhinho, mas é gratificante. Porque a gente vem colher tudo fresquinho aqui, né? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.